falando em política, vamos a direto a Brasília ao vivo, né? Com o deputado federal Vitor Hugo que ele traz então as principais notícias da Câmara dos Deputados. Deputado, bom dia. Deputado, eu acredito que a gente tá sem o seu áudio aí, se eu puder dar uma olhada pra ver o... Agora, agora apareceu o áudio, deputado. Bom dia. Bom dia, Fred, bom dia, doutor Alessandro, não sei se a Ravena tá por aí também, bom dia. A Ravena tá na praia, deputado. Tá de férias. Excelente, hein? É, é o padrão, né? Tá lá de férias. Deputado, a Ravena já volta essa semana, né, Felipe? Volta, eu acho que até o final de semana volta, são dez dias que ela tirou. Já tá descansando lá, mas até o final de semana tá conosco. Deputado, a minha pergunta é, na verdade nem minha, é a pergunta de um ouvinte. Fred, pergunte ao deputado como andam os bastidores do poder com a aproximação dessa CPI da Covid-19. O senhor que tá tão dentro, tão perto, como que andam aí os ânimos dentro do poder com relação a essa CPI? Bom, Fred, primeiro dizer que a CPI, a forma como ela começou, né, essa imposição por parte do Supremo Tribunal Federal, já foi, na nossa visão, uma invasão, né? Nós, eu vislumbro aí um crescimento do poder do Supremo Tribunal Federal em detrimento dos demais poderes. Eu fiz a pesquisa, tá em curso ainda no meu Twitter lá, arroba major Vitor Hugo, perguntando quais são, ou qual o poder que tem tomado decisões mais afastadas da realidade brasileira. E até ontem à noite, com 6 mil votos, estava em 94% o Supremo Tribunal Federal vencendo aí essa desconexão entre as decisões que são tomadas e a realidade brasileira. E isso eu vejo quando eu saio nas ruas. E isso se refletiu nessa decisão também, impondo aí a questão da CPI. Mas tem outras decisões, como a prisão do deputado Daniel Silveira, a anulação de trechos de decretos do presidente a respeito de armas, o impedimento para que o presidente nomeasse o delegado Ramaz para a Polícia Federal e várias outras decisões. Então, a CPI começa mal nesse sentido. Mas com a entrada no objeto da CPI de governadores e prefeitos, ou seja, de estados e municípios, e considerando que nós descentralizamos aqui no Congresso Nacional bilhões e bilhões de reais para estados e municípios, é importante que o Senado conduz uma CPI que busque a verdade em todos os níveis, começando na União e passando aí também, lógico, para estados e municípios que receberam muitos recursos. Eu, no caso da União, tenho certeza absoluta que o presidente e seus ministros fizeram tudo que era possível e estão fazendo ainda para salvar vidas e empregos dos brasileiros. Eu estava vendo o vacinômetro agora pela manhã, que é um dos painéis do LocalizaSus, e já foram distribuídos 58 milhões de doses no país e já foram aplicadas 38 milhões. Então, isso mostra que o governo federal, e já temos contratados até o final do ano, 500 milhões de doses de vacina. Então, é muito provável que a gente termine o ano com a população brasileira imunizada, com certeza que os grupos de risco terão tomado aí as duas doses, sem contar todas as outras ações que foram feitas para preservar os empregos, para preservar as empresas, auxílio emergencial, tudo isso conduzido pelo governo. Queremos saber agora se os prefeitos e governadores fizeram também a sua parte. Eu tenho a impressão que uma grande maioria fez, mas existem, sim, existiram, pelo que nós vemos aí nos relatórios da Polícia Federal, das investigações conduzidas, desvios, e é importante que esses desvios sejam apurados também na CPI. Deputado, a doutora Alessandra tem uma pergunta para o senhor. Então, bom dia, deputado. Deputado, eu tenho muito carinho, e nós temos um amigo em comum, que é o Conrado, né, o Marcelo Conrado. Ah, legal. O Fred me fez uma pergunta, e eu dei a minha resposta, e eu queria ouvir do senhor, em relação à necessidade, ao porquê se busca a melhor relatoria em relação a essa CPI. Por que dessa necessidade? Não seria o ideal ser isento que essa relatoria fosse isenta, que não houvesse essa mexida de pauzinhos aí para achar o melhor relator naquilo que fosse conveniente? Bom, doutora, primeiro dizer que bom que nós temos amigo comum aí, que é o Marcelo Conrado, gosto muito dele. É um amigo aí de muito tempo. Mas, assim, a CPI, ela é um instrumento político, né? É natural que essas conversas, elas ocorram sempre para definir, isso aí é normal aqui na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, que todos os colegiados sempre conversem entre si para eleger o seu presidente e depois o presidente escolher um relator que seja mediando em relação ao pensamento daquele colegiado para que ele não venha ter o seu relatório reprovado, substituído por outro. Agora, é claro que, nesse caso em particular, seria natural que o governo quisesse colocar um relator mais próximo do governo e que a oposição quisesse colocar um relator mais convicto aí de, sei lá, de que o governo está mais contrário, mais próximo à oposição. O que nos preocupa é que o Renan Calheiros, além de ter, vamos dizer assim, aspectos a serem respondidos aí no âmbito da justiça, ele tem também o seu filho, né, governador, ele tem uma série de atributos que ele faz com que ele não seja exatamente o relator mais imparcial, né, e isso realmente nos preocupa. Agora, que essas conversas ocorrem em todo e qualquer colegiado, porque é um colegiado político, isso é natural. Só para esclarecer para o ouvinte, em relação a ter filho governador, seria justamente porque há uma suspeita de que tenha havido desvio de dinheiro na compra dessas vacinas por parte de governadores, não é isso? É isso, porque na verdade, se o objeto da CPI é investigar governadores e prefeitos também, não faz sentido ter um relator que tenha uma relação pessoal com os governadores, certamente, pelo menos com o seu filho, ele não tem condições de ser imparcial, né, e com relação às dívidas, né, vamos colocar entre aspas, né, aquilo que ele tem para responder perante a justiça, isso também retira dele a capacidade de ser um relator imparcial. Então, essas são as nossas preocupações, ele já deu algumas declarações, mesmo antes da CPI começar efetivamente a funcionar, dizendo que ele acha que o governo errou nisso, naquilo, isso já demonstra também uma falta de imparcialidade, de imparcialidade, né, ele deveria começar a CPI fazendo seu plano de trabalho, fazendo seus questionamentos nos três níveis, aí, União, Estados e Municípios, mas partindo do princípio de equidistância entre os atores, né, e a nossa maior preocupação é que, de novo, é um instrumento político, então é impossível que a CPI não tenha um viés político, porque ela é por sua própria natureza política, mas ela não precisa ser eleitoral, eleitoreira, e a impressão que nós temos é que isso vai acontecer diante do fato de nós termos no Senado Federal vários pré-candidatos a governo de Estado, talvez até pré-candidatos a presidência da República, e esses, essas relações que estão sendo construídas já agora até, em outubro do ano que vem, certamente vão silenciar nos caminhos e nos resultados da CPI. Deputado, eu quero agradecer muito a sua participação mais uma vez, eu acho que a população em geral anseia muito por esse momento, até para saber o que está acontecendo, porque afinal de contas é o interesse público, o interesse da sociedade, quero lhe agradecer muito e dizer que segunda-feira que vem a gente conta de novo com o senhor aqui, trazendo novidades aí do poder, né, direto de Brasília conosco aqui. Obrigado, viu, deputado, e uma ótima semana para o senhor. Obrigado. Valeu, Fred, muito obrigado, doutor Alessandro também, uma ótima semana para todos os ouvintes aí da Rádio Sucesso. Um grande abraço. Até mais. Até mais. Obrigado, deputado Vitor Hugo, direto de Brasília.